O que é isso? Bem-vindos lá na casa, estamos de volta com a cabeça explodida, estourada. Ei, cara, tenho que te contar algo importante. Tem um corpo morto ali, cara! Isso tudo não está acontecendo de verdade, dê uma olhada. Meu Deus, o cara está com a cabeça aberta ali. O que acabou de ver não acontece de verdade. Como assim? Parece não acreditar em mim, então permita-me demonstrar. Sumiu. Ei, cara, é bom ver você. Rostos amigos? São poucos? Rostos amigos! Rostos amigos! Amigos são poucos e distantes nos dias de hoje. Pode levar o que você quiser, meu camarada. Tenha uma boa noite, cara. Até mais. É difícil entender o que está acontecendo com a cabeça dele. Cara, isso é muito louco, velho. Isso é muito louco. Tem a marca da... Tem esse brother aqui. A marca dos 50 Blessings. Eu posso pegar alguma coisa? Não pode pegar nada. 50 abençoados. Mas ele falou que você podia pegar qualquer coisa. Está errado, senhor. É porque o cara já está tipo... Meu Deus, o que está acontecendo? É nesse momento do jogo que você fica... Eita! Eita! Peraí, eu achei que era só um jogo de matança normal. Não achei que ia ter uns mais de... Vamos lá. Você tem uma nova mensagem, Bip. Rolou. Olá! Eu sou o Rick, da Imobiliária. Vamos montar, mostrar um apartamento no centro de hoje. Vamos falar de apartamento. É na Surte West, 152 Street. Apartamento episódio 35, Open House. Passe lá quando você tiver tempo. Não esqueça do seu like. Inscreva-se no canal. Clique! Ou dá like no vídeo aí mesmo. Dá like. O pessoal esquece. Dá like. A gente não perde essas coisas. Mas aí, você que gosta, mano. Não custa nada dar aquele like gostoso mesmo. No cracudo. Mostra para pessoas. Mostra para outras pessoas. Se você gosta do cara do título do Ataque da Casa, você tem que compartilhar. Pega um vídeo que você acha top e manda para alguém. Você fala, pô, eu gosto desse canal aqui. Manda para a pessoa. Principalmente para os animadores. Isso, isso. Manda para as pessoas, para novas pessoas conhecerem o canal, tá certo? E eu vou botar aqui na tela quem divulgou com a hashtag... Isso você ainda está se imitando? Ataque... Não, não, não. Estou falando sério. A hashtag... Ataque do cartuchito. Compartilhada da casa. Casa compartilha. Casa compartilha. Hashtag casa compartilha. Porque se fosse compartilhada da casa, seria a impressão que a gente está compartilhando. Então, casa compartilha. Tu manda para alguém, tira a print e manda no Twitter, hashtag casa compartilha. Eu vou estar postando agora as pessoas. Pô, já tem cachorro aí, mano. Na verdade, não na tela agora, porque não tem como, porque o vídeo tem que sair primeiro. Mas nos próximos vídeos vai aparecer no começo. Sei lá. No próximo vídeo. Enfim. Vamos ver, né? Então, não sei. Mas divulga. Vai lá no... Vai aparecer. Vai aparecer. A edição é milagrosa. Tem vários cachorros aí já, você tem que tomar cuidado. Aí, ó. Falei que tinha cachorro. Tá show? Ai, meu Deus. Cara, o cachorro, ele deu um... Ele deu um... Ele deu um flip. Um flip, mano. Uou. Pô. Caraca, o tacão. O taco, ele quebra, né? Uma hora. O taco. Se ele for magro, talvez. Ei. Ei. Ai, meu Deus. Mas se ele aprender os jutsus, quem sabe, né? O taco, o taco. É, o taco. Ah. O taco, meu. O taco fedido. O taco fedido. O taco, vou te dar meter porrada. O taco fedido. Vou te quebrar no meio, o taco fedido. Vou te quebrar no meio, o taco fedido. Ah, xiri o amigo. Como eu te adoro. Eu quero xiri o amigo do ataque da casa. Eu quero xirar o amigo. Eu quero xirar o amigo. Eu quero xirar o amigo. No ataque da casa. Xiri o amigo, você está mais convidado para a parte do ataque da casa. Você está xirando bem, Ricardo? Obrigado, Felino. Felipe? Felino. Falei felino. Qual é? Você está com o Felipe na cabeça? Que negócio é esse? Não, que isso. Que horror ficar com o Felipe Neto na cabeça. Que coisa horrorosa. Eu estou ligado. Você tem uma tara do Felipe Neto, Felino. Não. É, aquele cabelo rosa lá. Aquele chihuahua, mano. Aquele chihuahua. Espera aí, isso é um apelido carinhoso Felipe Neto? Chihuahua? Não, é por causa daquele episódio do Cartito. Ah, o Felipe Neto é um chihuahua. É legal esse machado que os caras vão se despedaçando. É. O cara fica ali, tipo, só se vir o negócio girando. Eu vou acertar. Eu vou acertar. Acertava, quero ver, hein? Já tem os vidros aí também. Vem, 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 vem. Oh. Pow. Pow. É muito besta isso. Ai, caraca. Tem umas shotguns que você pode usar neles. Você ouviu? Pow. Ouvi. Eu só não quero chamar atenção. Ah, sim. Ai. Então. Mas o Felipe Neto é um chihuahua. Foi num caminho bem, cada bem diferente, assim, né? Eu falei, primeiro a gente falou, cheire o amigo. Aí você falou, cheire o amigo. Aí você me cheirou. Aí eu te cheirei e você falou, Felipe. Eu falo, Felipe, não entendi. Você fala, Felipe. Aí você falou, Felipe Neto. Eu, caralho. Pra onde foi essa conversa? Pow, 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 pow. A conversa aqui no ataque da casa é fluida demais. A conversa aqui no ataque da casa é genderfluid. Genderfluid. Ah, genderfluid. Que termo... Cara, fica... Uh? Genderfluido. Eu tenho que ir rápido aqui? Não sei. Ah, é verdade. Vai começar policial depois aí, né? É, eu acho que eu tenho que ir rápido mesmo. Tem a polícia aqui. Polícia. A sirene da polícia. Vamos dar o fora. É só esse cara que é uma treta depois. Corta a cabeça dele. Corta a cabeça dele. Meu Deus, não. Você devia ter pegado o machado de volta. Nossa, ele só entrou ali bem casualmente. Fala, galera. Fala, galera. Fala, galera. Se inscreva no meu canal. Tô aqui, dele vlog. Eu acho engraçado que... Matei 500 russos e olha no que deu. Ok, você tá agora russando de uma forma muito errada. Porque você tá repetindo os mesmos passos. E olha, Ricardo. A repetição leva a maestria. É isso aí, mano. É isso mesmo. Acabei de citar o Zenyatta. Oh, shit. Por nenhum motivo aparente. É isso aí. Mas é uma boa frase. Porque vai que você tá fazendo a mesma merda no jogo. Aí o Zenyatta fala... Oh, para de ficar falazendo merda aí. Mesma merda o tempo todo. O senhor que é um grande cuzão. O senhor que tem tudo. O senhor que tem tudo. Fica atrás da portinha. Fuck! Falei pra ficar atrás da portinha. Falei pra ficar atrás da portinha. Pou. O que que é? Deu o cu na botinha. Você já ouviu falar nisso? Não. Nunca ouviu? Não. Eu acho que as pessoas comentam deu o cu na botinha. Eu não sei o que é uma botinha. Deu o cu na botinha. É, deu o cu na botinha. Não vi isso na minha vida. Falei potinho. Você falou potinho. Pou. Portinha, no caso. Você falou. Fuck! Caraca, pegou de relance. Você viu? Ó, maestria aí de novo. Pegou de relance, amigo! Eita. Uou! Eu achei que você tinha conseguido. Eu dei um uou, tipo, muito uou. Uou, shit. Dá o cu na botinha. Dá o cu na tortinha. Eu nunca ouvi esse termo na minha vida. Sério? É. Caramba. Estranho. Isso pode... Eu não tenho ideia de nenhum contexto que você pode usar isso. Ah, então, né? Eu também não sei. Pra mim é... Isso deveria dar um tiro mesmo. Pra mim era um meme. Isso tem que ser rápido. Pou! Pou! Agora no outro cara ali, ó. Pou! Fuck! Apertou o botão direito. É que eu não tenho munição. É o escopeta. Tá sem munição? É o... Ele tem dois tiros só. Ah, é dos dois tiros. É... Escopeta não, é... Qual o nome dessa bosta? Carabina. 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 Carabina de dois canos. É escopeta. Escopeta. Não, essa é a carabina mesmo. Ah, carabina. Carabina. Eu lembro que eu tinha um... Um VHS do Chaves, assim, que tinha, tipo... Título em 3D. Falando assim... Oh! Não sei o que lá. Episódio de hoje. Ah, carabina. Aí tinha inserido. Ah, carabina. Lembra quando vendiam... Fó! Lembra quando... Você já viu vender o Chaves, o maconheiro, em... Em, tipo... Isso é o maconheiro! Chaves e maconheiro vendendo em... Em... Camelô? Fuck! Sim. Eu falei, caralho, mano. Não acredito que as pessoas estão vendendo... Isso é muito louco. Acho que o Chaves e maconheiro já foi vendido junto com clipes animados. Sério? Tenho quase certeza. Caralho, que estão vendendo as crianças. Porque clipes animados é um negócio pra criança, né? É... Também. Imagina que só... Não, é que o negócio é que clipes animados virou várzea a partir do momento que antes era só 10 clipes animados. Aí teve o 2 que era os mesmos 10 clipes animados, só que depois eles adicionaram mais 10. Aí depois teve um fuzuê tão gigantesco que foi 91 clipes. Caralho! Que era... Sabe que nem coisa... Sem jogos. Sim. Sem jogos. E aí são 20 jogos e o outro flipado. Tipo, é isso, sabe? São 100 jogos assim. É verdade, nossa. Clipes animados chegou nesse ápice, véi. Clipes animados era tipo... É tipo uma companhia que vendia DVD pirado de clipes animados, né? É uma companhia que fazia clipes animados no... No Movie Maker. No Movie Maker. Na verdade nem isso, porque na verdade a pessoa começa... É... Droga, droga, droga. O que tem que fazer? O que tem que fazer? Pra onde tem que ir? A pessoa tá com a cabeça na mão na cabeça agora. Você tem que escapar. Esse pessoal não morre. Você tem que ficar. Tem que... Você tem que... Na verdade é... Não. Eu tenho que voltar no caso. É, você tem que voltar daí mesmo. Mas vai ter um laser ali que você tem que ficar cuidado pra não levar... Ah, verdade. Você tem que ficar parado aí enquanto a polícia tá chegando. Não, 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 não dá. A polícia só aparece quando eu mato... Quando fica faltando um, brother, só. Acho que não. É. Não é um tempo. Não é tempo. É? O filho da... O filho da pita foi pro outro lado. Eu tava ali. Porra. Eu tava... Caraca, mano. Caralho, ele foi lá no 15 de ferno. Só pra pegar uma arma, mano. O cara tava disposto. Esse aqui é um grande cuzão. Um grande cuzão. Você que tem tudo. Tudo. Tudo, tudo. A polícia tá chegando aí. Não tá. Tá sim. Não tá. Tá sim. Foi o cachorro. Olha a sirene. Então, é a sirene, beleza. Da polícia. Ih, sujou. Tá ouvindo a sirene. É a sirene da polícia. Vamos dar o fora. Ó. Atenção, hein. Vamos ver, vamos ver. Tô esperado. Tô esperado ainda. Espevitado. Eita, pô. Vamos ver no próximo. Episódio tá atacado. Não. Fucking real. Pou. 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 O pessoal já começa... O polícia já começa a perceber você chegando assim. Também, né? Depois de ouvir tiro de todo canto. Alguém tinha que fazer alguma coisa, né? Pô. Não, é. A polícia tá atrás do negócio. Porque, enfim, né? Virou um caso banal. Tipo, só os russos estão sendo mortos. Que negócio é esse? Que negócio é esse? Mas também só os russos estão armados, né? É que é a máfia, né? É. Então aí, alguém deveria tomar uma providência e por que não eu? É. Na verdade, essa é a companhia, né? Tipo, é assim. Por que não a companhia? Uhum. Mas também se torna um negócio de preconceito depois de um tempo, né? Bom dia e companhia. Depois se torna um negócio de preconceito, né? É. Porque qualquer russo que acaba sendo envolvido nessa porra. É, é meio que funciona. É meio que assim que funciona o preconceito, né? Não, na verdade, é meio assim que funciona... É, o preconceito mesmo. Porque você fala o preconceito, às vezes, você pensa em preconceito de negro, as pessoas de greys, mas, por exemplo, o preconceito normal de você achar que uma pessoa é isso, mas essa pessoa não tem nada a ver, tá ligado? É, mas também eles não tem um nome de gangue aí, então não pode nem ser de zês, né? Porque é... Sei lá. Na verdade, eu não sei, porque acaba não levando a esse assunto no Hotline Miami 2, né? É. Porque, tipo, ah, esses russos malditos... Esses russos só. Aham, mas, tipo, os russos que você mata são gangues, então, tipo... São gangues, a da máfia. Não sei se tá certo ou não. Eu acho que... Então, é esse lance de brincar com esse conceito de o que é certo e o que é errado, né? Essa merda aqui, que bosta é essa? É, mas realmente, tipo, no caso, o que você mata nesse jogo, vocês são sempre bandidos. Bandidos. Por mais, tipo, errado que seja matar pessoas, são bandidos. Sim. Então, nunca levou ao caso de você ter que matar um inocente nesse jogo? Não. Nem no 2, que você, tipo, chegava a cair na mão de outras pessoas o negócio, né? É, verdade. Que, inclusive, se vocês gostarem do 1, quem sabe a gente jogue o 2, né? Uhum. Não sei. Se as views forem boas, se vocês espalharem os vídeos para as outras pessoas... Se as views forem boas, né? Se as views forem boas, né? Fala, galera! 5 mil views, meu! Isso aqui é um monte de azeitona? Parece, né? Não sei. Ai, caralho. Parece latinho. O que foi? Tá bem? Tá com sono? Tontinho. Tontinho? Tontinho? Tontinho. Sei lá, às vezes falar bastante e me deixa tonto. Ah, sim. Mas você acha que aguenta gravar a série inteira? Quantas fases faltam? Estamos lá? Não sei. De qualquer jeito, eu dou um tempinho só para dar uma aliviada. Caraca. Estranho que eu comecei essa gravação muito mal. Não, é que eu sei lá o que é comigo. Às vezes tem uma hora que você começa a gravar demais, eu começo a ficar tipo... Fucking hell! Começo a ficar tonto. Ah, sim. Não, até... É... Estranho que você não força tanta voz. Mesmo quando eu gravava vídeo só para mim mesmo, sabe? Ah, você gravava pouco. Aham, eu gravava pouco porque tem uma... Até conversar com pessoa ficou assim, sabe? Caramba. Conversar online. Não, eu entendo, por exemplo, quando você fica muito tempo em live. Agora, quando você fica muito tempo gravando, que live stream é uma coisa que cansa, por incrível que pareça. É, mas também porque... Mas, na verdade, live stream não me importa tanto porque eu estou só desenhando, né? Sim. Ah, mas você vê quando fazia live stream de jogo. Não, eu digo live conversando com a galera e... Eu lembro quando fazia live, era da hora. Eu lembro, meu, pô, da hora. Era mó da hora, meu. Que saudade desse tempo. Na verdade... É, eu estou com saudade, sim. Às vezes eu tenho vontade de fazer de novo live. Mas agora, se eu for fazer live, todo mundo vai ficar falando... Ai, meu, só eu estou fazendo live porque você pode receber doação, né, meu? Caralho, todo mundo me derrubou em você. Caraca. Porque teve aquele negócio. Que estranho, você consegue em uma hora? Ah, não. Ah, eu esqueci. Teve aquela treta lá, né, quando o YouTube começou a aceitar a doação. Puts, eu fiquei muito bolado porque eu já estava programando para voltar com as lives e aí, super chat. E aí, todo mundo começou a fazer live. E eu fiquei muito bolado porque eu já estava com a ideia de voltar a fazer live. E aí, como as pessoas têm visto esse negócio de ganhar dinheiro com comentário, você faz a sua doação. E aí, seu comentário pode ficar em relevo e tudo mais. Você ajuda a pessoa. Enfim. Eu fiquei muito pistola, velho. Porque aí parece que eu estou nessa mesma onda de fazer live para... Por causa que agora você pode ganhar dinheiro com comentário. É, mas também eu acho que para você, para você, para você, até de boa, por causa que você já está acostumado a fazer live. Sim. Mas, tipo, eu, por exemplo, sabe? Você que está há 300 anos fora do YouTube. É. É, eu, tipo, eu só... Eu só gosto de fazer aqui de volta o vídeo no Ataque da Casa por causa que é mais fácil de fazer as coisas, sabe? Eu antes... Antes, o pessoal fala, por que você não volta com seus vídeos antes? Por causa que eu ainda trabalhava como editor, aí eu tinha que fazer mais vídeo para mim, então, tipo, editar, 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 eu já não ia aguentar, né? Por isso que eu voltei a fazer desenhos enquanto eu editava. É por isso que eu trabalho como editor... Eu trabalho como editor e eu edito para o canal, para o meu canal, porque eu gosto de edição. Eu gosto de editar. Tem um... Eu esqueci o nome dele, mas ele faz um trabalho excelente. É uma pena que ele não está mais no YouTube. Shit! Mas... Ele fez um review ótimo de Supermona com GP. Eu vou esquecer... Eu esqueci o seu nome, cara. Desculpa mesmo. Acho que eu já cheguei a ver... Esse cara é muito bom. Ele trabalha como editor de vídeos também. Uhum. E ele disse que só não voltou o canal dele, porque, tipo, pô, eu trabalho como editor e aí eu chego em casa e eu vou ver o programa de edição que eu vi o dia inteiro. Caraca, que saco. Não, não quero. É que nem quando a pessoa que faz muito gameplay e acaba não querendo jogar videogames, sabe? Sim. Normal. Videogames. Videogames. Eu... Eu só não volto... Na verdade, aí eu falo, tipo, se eu fosse voltar a fazer live, eu acho que eu até voltaria, mas... Uhum. É. 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 Ah, cachorro, cachorro, cachorro. Eu ainda faço live de desenho, mas eu faço live de desenho para Grimo. Agora, hein? Tá vendo aí, ó? Chegou. Ah, é verdade. Mas tem que ficar indo... Ué? Mas como? A janela. Eles tinham chegado já. Ah, puta que pariu. A outra janela. Eu peguei. Olha a merda. Eu peguei. Eu peguei. Eu peguei. Eu peguei. Quer ver, ó? Passo nessa. Passo nessa, felino. Olha a merda. Isso aí, você tem... Eu passo nessa, felino. Eu passo nessa, felino. Você passa nessa? Eu passo nessa. Passo nessa. Vai, quero ver então, hein? Passo nessa. Eu peguei, peguei. Peguei, 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 peguei. Eu não tinha pego o negócio. Sério? Você tá tontão mesmo, cara? Não, mas na verdade não é de tonto mais. Agora é cansaço. Tontura faz cansado. Eu vou só dar um tempinho depois e eu vou ficar de boa. Foi só o cachorro, você viu. Tá o cachorro? Você viu, né? Culpa do cachorro. Não, mas o cachorro ele foi... Travesso. Foi trouxeira. Imagina se é o cachorro que vai ao Trigger nos policiais. E você fala, caramba, esse cachorro está muito levado. Não, é porque você matou o cachorro. Meu Deus, não. Ele matou o cachorro. Mas esse cachorro que é tatato, tipo, o gente... Tatato. Tatato. É tatato. É tatanatos de bom, meu irmão. Tatanatos. Saudades, tanatos. Abraços. Tanatos. Tanatos. Tanatos, pra mim, é monstro do Ragnarok. Ragnarok. Raguizinho. Você jogava Ragnarok? Eu jogava regzinho. Regzinho. Regdolzinho. Regzolzinho. Aí, eu matou o cachorro, agora eu cheguei à polícia. Dois. Aí, boa. Isso, garoto. Yes. Yes. What? É, eu tenho os policiais aí também. Caralho. Caralho. Parabéns. Parabéns. Ousadia. Devia ter pontuação para os adias. É, foi pontuação para os adias. O que foi? Meu Deus. Caraca, velho. C mais, sério. Que maldito. E não tem mandíbula. Que horrível. O que você quer? Poderia se apressar? Estamos fechando. Meu Deus, ele morto. Ele tá morto, carinha. Peraí, o carinha. Mas tudo isso é um sonho. Tudo isso é um sonho. Só um sonho. Isso foi só um... Uma fase? Esse vídeo? Acho que... 29 minutos. 19 minutos, não. Acho que foi duas, né? Acho que foi duas. Mesmo que a gente tenha demorado um pouquinho nessa. Sim. Espero, então, que tenha sido duas mesmo. Porque vai ser no próximo episódio. Eu tô aqui na casa. Cadê a mulher? Cadê a mulher? Cadê a mulher? Cadê a mulher? Ô, mulher. Deixou flores ali. Deixou? Flores. Ô, mulher. Cadê a mulher? Cadê a mulher? Me deixou assim. É sempre assim, né? As meninas. Chega assim e vai embora. Ah, mulher.